Comer gordura faz mal, comer gordura faz você engordar, gordura aumenta o colesterol Bom, essas são algumas das frases que desde criança a gente escuta como se fossem verdades absolutas Meu nome é Carla Basílio e esse é o quarto vídeo da série Verdades Indigestas Provavelmente o vídeo mais importante da série Isso porque a maioria das pessoas que tem ou querem ter uma alimentação saudável Tem pavor da gordura, especialmente a gordura saturada Até parece uma associação bastante óbvia, né? Se eu comer gordura, vou engordar, mas não é assim que funciona Gordura alimentar é diferente de gordura corporal Aliás, já curte esse vídeo porque ele vai ser libertador pra você Compartilhe com seus amigos porque é de utilidade pública E deixe seu comentário aqui embaixo já me agradecendo E a verdade, a verdade mesmo, me soluta, é que você precisa incluir gorduras na sua alimentação Especialmente se você estiver em emagrecimento É a gordura que vai te proporcionar um emagrecimento saudável e sustentável Sem efeito sem fome Por quase toda a história da humanidade A dieta alimentar foi constituída de 60, 70% mais ou menos de gorduras 20% de proteínas e de 10 a 20% de carboidratos Agora, em uma ínfima parte da trajetória humana na Terra Por causa de interpretações equivocadas de estudos E influências econômicas e governamentais A gente tem sido aconselhado a fazer o contrário A inverter isso Não por acaso, desde que isso entrou em vigor Lá em 1980 Os índices de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas Câncer, depressão Só aumentam Seria coincidência? Não E talvez você esteja pensando Mas poxa Carla, se gordura faz bem Se gordura é tão necessário Por que que resolveram enganar a gente esse tempo todo? Bom, existe uma teoria da conspiração Brincadeira É uma teoria que se chama hipótese lipídica E ela diz que existe uma relação direta Entre a gordura e o colesterol da alimentação E a incidência de doenças cardíacas Só que tem um porém Ela foi proposta em 1958 Isso faz o que? Quase 60 anos, gente Acertou! Ah, miserável! Por um pesquisador chamado Encel Keys E ele se baseou num estudo Chamado Seven Caltrans Study Para propor essa teoria O problema é que, intencionalmente Ele deixou de fora desse estudo Países em que o consumo de gordura é elevado E a incidência de doenças cardíacas é baixa Como a Holanda e a Noruega E também países que o consumo de gordura é reduzido E mesmo assim O índice de doenças cardíacas é elevado Como o Chile Ou seja, ele fez uma coisa Que, infelizmente, ainda é muito comum hoje em dia Ele usou os dados que apoiavam a teoria dele E não todos os dados disponíveis Vários e vários estudos posteriores E eu vou deixar algumas meta-análises aqui na descrição do vídeo Têm questionado esses dados Têm questionado essas conclusões Porém, as indústrias de óleos vegetais E de alimentos processados Passaram a financiar, a promover diversas pesquisas Que dão suporte a essa teoria lipídica A essa hipótese lipídica Já que elas são as maiores beneficiadas De qualquer pesquisa que condene os alimentos ricos em colesterol Já que esse composto está presente só em alimentos de origem animal Na verdade, desde que a pirâmide alimentar atual entrou em rigor A indústria alimentícia, de forma geral, se reinventou De 1980 em diante Todos os produtos que você possa imaginar Foram reestruturados para terem pouca gordura Especialmente a gordura saturada O problema é que, como você já deve imaginar Quando a gente tira a gordura dos alimentos Eles ficam com um sabor muito ruim E o que a indústria fez para resolver? Compensou com açúcar Muito, muito, muito açúcar E também gordura hidrogenada Que a gente vai falar dela em outro vídeo Entre 1977 e 2000 Os americanos duplicaram a ingestão diária de açúcar E esse sim é o maior vilão da dieta E quando a gente fala de açúcar A gente pensa só naquele açúcar branco de mesa E não, todo carboidrato se transforma em açúcar no seu corpo E o problema é que nem sempre vem escrito Contém açúcar, né? Pelo contrário, muitas vezes está lá Sem adição de açúcar E você vai ver no rótulo Tem destrose, maltodestrina, açúcar invertido Enfim, entre outros milhares de nomes que o açúcar pode receber Mas é claro que existe uma grande diferença entre comer brigadeiro e banana Ou comer pizza e aipim É isso que precisa ficar muito claro Ninguém engorda por comer batata doce ou frutas As pessoas engordam porque elas comem pão, danone e leite no café da manhã Barrinha de cereal no lanche E todos os grãos do mundo no almoço E macarrão e torrada Mesmo que sejam integrais no jantar Enfim, é esse excesso de carboidratos que as pessoas comem o dia inteiro Que faz com que elas engordem E aí, quando você quer reverter essa situação Você precisa sim diminuir até a quantidade de carboidratos saudáveis Isso porque, como você viu no vídeo anterior sobre calorias O que realmente importa é o efeito metabólico daquele alimento no seu corpo E não a quantidade de calorias por si só O abacate, por exemplo Por um bom tempo ele foi considerado vilão da dieta Por ser rico em gordura e, consequentemente, muito calórico Acontece que, na verdade, essa fruta auxilia no processo de queima de gordura corporal Inibe o apetite e ainda controla a compulsão por doces Quando você consome antes de dormir O abacate intensifica a ação do GH O hormônio do crescimento Que tem seu pico de produção à noite E o GH, minha filha Auxilia na construção de músculo E faz o seu corpo usar a gordura estocada como fonte de energia E esse foi só um exemplo Por outro lado, se o consumo de carboidrato exceder o limite que seu corpo precisa Esse sim vai ser transformado em gordura corporal Os carboidratos são muito mais propícios a produzir o acúmulo de gordura Do que a própria gordura especificamente Já que todo carboidrato se transforma em glicose no seu corpo Então não, você não precisa temer a gordura Você não precisa ficar evitando gordura a todo custo Porque não é uma associação óbvia, né? De comer gordura e eu vou engordar E é claro que eu tô falando da gordura natural dos alimentos E não da gordura que a indústria alimentícia inventou Tô falando da gordura do abacate, do coco, das carnes De todas as carnes que o ser humano evoluiu comendo isso Ele não evoluiu comendo corante, acidulante, espessante, etc Enfim, gordura natural dos alimentos E por fim, vale dizer o seguinte Não é uma opção O seu corpo precisa de gordura e de colesterol pra funcionar bem Não é à toa que o seu próprio corpo produz colesterol Cada membrana celular do nosso corpo é constituída por gordura Sendo que 50% é constituída por gorduras saturadas Justamente a mais temida de todas O seu sistema nervoso, o seu fígado São constituídos por gorduras Ou seja, quando você priva o seu corpo desse macronutriente Você tá impedindo que ele funcione de maneira adequada E se você quiser saber muito mais sobre gordura e colesterol Eu vou deixar um link aqui embaixo pra um artigo lá do blog Você pode se deliciar, quase que literalmente, com as informações que tem lá Mas vou terminar esse vídeo te dando dois motivos essenciais Pra você incluir gorduras na sua alimentação Especialmente se você quiser emagrecer Um, a gordura vai te deixar saciada por muito mais tempo E uma consequência natural de ficar saciada por mais tempo É que você come menos Ou seja, não precisa ficar comendo de X em X horas E a segunda coisa é A gordura deixa os seus alimentos muito mais saborosos Uma coisa é você comer uma salada Outra coisa é você comer uma salada temperada com guia Ou com manteiga ou com azeite O sabor fica muito melhor Então a aderência a uma dieta A uma alimentação que tem gordura natural dos alimentos É muito maior Bom, gente, é isso Espero que esse vídeo tenha libertado você dessa mentira Sobre gorduras e colesterol e etc Compartilhe esse vídeo com seus amigos Isso é muito importante Esses mitos precisam acabar E também comenta aqui embaixo, né? Dizendo o que você achou Agora só uma coisa, gente É pra perder o medo da gordura E não a noção, tá? Não deixa de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo Tá bom? Beijo grande E arrasa na vida